Quinta-feira, 8 de setembro, o Bairro Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Campeão ferido. O ex-frigilista baiano Reginaldo Rolifield teve 60% do corpo queimado em incêndio. Rolifield estava dormindo quando acordou assustado com a fumaça. Ele arrombou esta porta e tirou duas crianças que estavam no sofá. Foi neste momento que o corpo dele foi atingido. Saixinha bancária. Mais uma vítima fica ferida ao sair de um banco do bairro do Retiro, em Salvador. Descoberta inesperada. Operários de obra da Vexpress encontram uma ossada humana. O problema aqui é que a obra está tão próxima do cemitério que fica difícil identificar onde começa o espaço de um e termina o espaço de outro. Para você ter uma ideia disso, ali a gente pode ver uma cova que foi aberta e está aguardando a chegada de um corpo, ou seja, daqui a pouco vai ter um enterro. Futebol. O jogo entre Bahia e Grêmio, logo mais em Salvador, marca a estreia do novo técnico, Joel Santana. A partir de agora, no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. O Bahia Record de hoje já começa a Juca falando de futebol. Uma noite de muita expectativa no estádio de Pituaçu, aqui em Salvador. Pois é, Carol, a vigésima segunda rodada da Série A é a estreia de Joel Santana como novo técnico do Bahia. Logo mais, às oito e meia, o Triculor enfrenta o Grêmio. O repórter Diego Barros fala ao vivo do estádio de Pituaçu. Boa noite, Diego. E a torcida já lota o estádio? Boa noite, Juca. Boa noite, Carol. E a todos que acompanham o Bahia Record. Por enquanto, não. Está um pouco tímida. A gente vai até aproveitar para mostrar como é que está aqui a frente do estádio. Olha só, poucos torcedores ainda aqui em frente ao estádio. Daqui a pouquinho, como vocês falaram, o técnico Joel Santana reestreia no Bahia, dessa vez contra o Grêmio, que é o adversário de hoje. Joel já foi apresentado na terça-feira, nós já mostramos isso. Ele treinou a equipe. E às oito e meia de hoje, daqui a pouquinho, entra em campo com o elenco. Vale lembrar que Joel Santana já foi campeão estadual com o Bahia em 1994 e também em 99. Ele veio com a missão de tirar o esquadrão da 16ª colocação. O Bahia soma 24 pontos na tabela. Já o adversário de hoje, o Grêmio, vai jogar com o desfalque do artilheiro do time. É que o atacante André Lima está suspenso. Se o Bahia sair com vitória desta que é a segunda, 22ª rodada do Brasileirão, ele pode entrar na zona de classificação da Sul-Americana. Ou seja, hoje é um jogo bastante importante para o Esquadrão de Aço. Os ingressos ainda estão à venda. R$ 30,00 a arquibancada e R$ 60,00 a cadeira. Quem quiser vir ainda pode, tem bastante lugar ainda para a equipe, para os torcedores do Esquadrão de Aço vir para a Pituassu e prestigiar a estreia, a reestreia. A terceira vez que Joel Santana vem aqui para o clube colocar aí, ter força firme, para colocar o time de volta, sair dessa zona de rebaixamento. Voltamos ao estúdio do Bahia Record. Ok, obrigada Diego e sorte aí para o Bahia, né? Mas agora a gente fala, Juca, de uma notícia bem preocupante mesmo para o esporte e para todos nós, né? O ex-pugilista baiano Reginaldo Holyfield, campeão brasileiro e sul-americano, super médio na década de 90, foi hospitalizado hoje aqui em Salvador. Ele teve 60% do corpo queimado quando tentava salvar dois sobrinhos de um incêndio no bairro de Massaranduba. Raimundo Silva, um dos vizinhos que socorreu Holyfield, conta que quando percebeu que a casa do ex-pugilista estava pegando fogo, foi tentar ajudar. Eu fiquei nervoso, fiquei no desespero, saiu todo mundo, graças a que a sociedade chegou e ajudou. Aí pegou socorro logo a ele. A mãe de Reginaldo Holyfield estava fazendo café quando ouviu os gritos. Aí eu procurei a chama na mesa, não achei, a Reginaldo veio, deu um pontapé na porta, e quando ele deu um pontapé na porta, estava essa faixa de fogo aí. Essa chama de fogo, ele entrou por lá e pegou o balde ali no banheiro e jogou pra cima de tudo. E quando ele foi pra botar o balde lá, pra parar o balde de água de novo, aí ele voltou e caiu a lei. Holyfield vive sozinho no térreo e a irmã do pugilista e os dois sobrinhos, de 2 e 4 anos, moram no pavimento superior. Esta manhã, elas estavam sozinhas, quando uma das crianças brincava com uma caixa de fósforo e tocou fogo na casa. Foi uma questão de 20 minutos que minha mãe desceu pra tomar o café. O menino riscou o fósforo no sofá e do sofá pegou no colchão que a minha tava deitada. Segundo moradores do local, Holyfield estava dormindo quando acordou assustado com a fumaça. Ele arrombou esta porta e tirou duas crianças que estavam no sofá. Foi neste momento que o corpo dele foi atingido. O ex-lutador sofreu queimaduras de segundo grau pelo corpo, principalmente nos braços e nas pernas. Segundo o médico, coordenador do setor de emergência do Hospital Geral do Estado, o caso é grave e Holyfield ainda permanece internado no hospital. É um paciente potencialmente grave porque teve mais ou menos 60% de superfície corporal queimada. E esse tipo de paciente em qualquer lugar do mundo é um paciente que tem uma potencialidade de letalidade muito grande. Então é um paciente que não tem um quadro definido de imediato. Temos uns 30 dias aí de luta pra tentar estabilizar e deixar ele fora de perigo. Holyfield foi campeão brasileiro e sul-americano super médios e o principal pugilista baiano no cenário nacional na década de 90. E a repórter Juliana Amaral nos fala agora, ao vivo, sobre como está o ex-pugilista Reginaldo Holyfield. Boa noite, Juliana. Mesmo com 60% do corpo queimado, Holyfield está fora de perigo, não é mesmo? Boa noite, Carol, Juca, boa noite a todos. Olha, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o ex-pugilista passou por uma cirurgia, está lúcido. Neste momento, o estado de saúde dele é estável, apesar de ter, como você disse, Carol, 60% do corpo queimado em um incêndio dentro de casa. Os membros superiores foram os mais afetados, segundo os médicos do Hospital Geral do Estado, onde ele está internado. Eles ainda disseram que Holyfield deve ficar internado por pelo menos 30 dias, devido a complicações na pele e também em outros órgãos. Agora, atualizando também as informações sobre o baterista da banda Estacazero, Paulo Perroni, que continua internado no Hospital das Clínicas, aqui em Salvador. Hoje, o músico completa 34 anos. À tarde, parentes e amigos se reuniram na frente do hospital em oração pela melhora do estado de saúde dele. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Juliana, pelas informações. Uma dupla acusada de roubos a carros foi apresentada hoje na 8ª Delegacia no Centro Industrial de Aratu, região metropolitana de Salvador. Miqueia Souza Costa, de 19 anos, e o comparsa dele, Diego Alessandro de Araújo Rosa, de 24, seriam responsáveis, segundo a polícia, por pelo menos 40 roubos a carros na capital baiana. A dupla agia principalmente nos bairros da Orla de Salvador, como Itapuã, e também no subúrbio ferroviário. A polícia chegou até os acusados depois que uma vítima reconheceu os dois. E uma mulher foi encontrada morta dentro de um banheiro público no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O corpo apresentava sinais de violência sexual. A vítima trabalhava como lavadora de carros e deixou cinco filhos pequenos. Elisângela Santos Costa, de 28 anos, foi encontrada morta neste banheiro que está desativado no final de linha da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O pai da jovem ficou chocado quando encontrou a filha sem vida. Muito triste, porque o pai, quando perdeu um monte querido, principalmente um filho, é demais. De acordo com a família, a vítima foi encontrada parcialmente nua. A calça que usava estava abaixo do joelho. E a camisa e as sandálias foram encontradas aqui, embaixo desta árvore, a poucos metros de distância do banheiro em que foi encontrada. A irmã de Elisângela conta que ela saiu de casa nesta quarta-feira à tarde e não voltou mais. Ela chegou em casa, almoçou e saiu na faixa de umas cinco horas. E aí não voltou mais. A vítima era bem conhecida no bairro e deixou cinco filhos. Moradores do local ficaram muito abalados com o crime. Eu gostava muito dela porque eu tenho filho, eu sei que é uma dor de um pai e de um amor. A violência está demais, né? A violência está no mundo demais, para fazer sacrodade com ela. Essa é a segunda irmã que a Elenice perde, vítima da violência em Salvador. Inconformada, ela faz um desabafo. É a segunda irmã que matam aqui, ninguém faz nada. Cinco filhos ela deixou aí. Quem é que vai sustentar, quem é que vai criar? O pai dela, que antigamente eram os filhos que enterravam os pais. E hoje é totalmente diferente. É os pais que criaram os seus filhos e que tem que trabalhar para enterrar os seus próprios filhos, que não era assim antigamente. Veja ainda hoje no Bahia Record, mulher é vítima de saídinha bancária em Salvador. E ainda, mulher dá à luz uma menina em pleno trânsito de uma das avenidas mais movimentadas da capital. O Bahia Record volta já. O Bahia Record volta já.